Alex é aluno do curso de artes visuais da UFO. No oitavo período do curso, busca o mercado profissional externo e já desenvolveu várias peças publicitárias para o meio acadêmico. Já produzi na parte gráfica de modo geral. Tanto cartazes, flyers, propaganda de mídia online, internet, flyers de internet, capas de CD, DVDs, tudo isso a gente pode atender na parte gráfica. De olho no futuro profissional dos alunos, professores e técnicos do curso de artes visuais da universidade desenvolvem um novo projeto de prática da aprendizagem em sala de aula e ganhos. É a empresa júnior de artes visuais. A gente acredita que o aluno deveria ter um contato com o mercado de trabalho, com sua área de conhecimento, um contato real, além dos murros da universidade. Mais ou menos dessa ideia que surgiu. Professor do curso de artes e monitor da futura empresa, João Agrelli, acredita que o empreendimento só acrescenta para os docentes e comunidade estudantil da área. Toda a produção dos alunos vai receber essa atenção dos professores, de forma que eles aprendam esse processo e realizem uma produção, uma qualidade de um nível de excelência, para que essa própria produção dos alunos é reverta num portfólio que vai ajudar eles a entrar dentro do mercado de trabalho.